Estão de costas porque são dois menores, 17 anos e 15 anos de idade. E eles vieram aqui para a Central de Flagrantes na última madrugada, conduzidos por uma equipe da Rotam. A história começou depois que eles invadiram uma residência na região de Jardim Novo Mundo. Os dois e mais um que está foragido, eles tentavam assaltar esta casa, que tinha uma família, duas filhas, pai e mãe. Este homem, o pai, reagiu e entrou em luta corporal com os menores. Eles estavam armados com esta arma aí e com munição de calibre 380, uma pistola, inclusive, que está deflagrada e foi apreendida e trazida também aqui para a Central de Flagrantes. Conversando com os policiais, eles me relataram a seguinte história do menor de 15 anos. Este menor vem de uma família de criminosos. São quatro irmãos. Ele tem 15 anos, é o mais jovem, é a primeira vez que é conduzido aqui para a Central de Flagrantes, mas os outros irmãos são todos velhos conhecidos da justiça. Um foragido foi encontrado e detido no momento em que o menor foi apreendido esta madrugada e só não ficou detido aqui porque, mesmo sendo foragido do regime fechado da cidade ocidental, que fica no entorno de Brasília, ele não tinha aí contra ele um mandado expedido de prisão. O que aconteceu? Ele chegou aqui na Central e voltou para as ruas, exatamente mesmo sendo foragido do sistema. O outro irmão já está preso por tráfico de drogas e o terceiro também já tem passagens pela polícia. O de 17 anos também, que está apreendido, tem várias passagens. Como a gente sabe que é menor, não sabemos quanto tempo eles ficarão detidos, já que serão conduzidos à delegacia especializada a atos infracionais que os menores cometem. A vítima que entrou em luta corporal foi conduzida ao cais do Jardim Novo Mundo, passa bem, não corre nenhum risco, mas a arma chegou a disparar quando ele entrou em luta corporal com um desses menores. Mas esse disparo não atingiu nenhum dos dois, mas ele ficou bastante machucado e, é claro, bastante assustado com a família depois dessa tentativa de assalto. E que isso não foi pior, porque um policial da Rotam, que estava de folga, mora próximo à casa desse homem e conseguiu ajudar. Chegou no momento em que os menores fugiam e eles chamaram a equipe da Rotam. Foi quando um menor foi apreendido logo em seguida e o outro depois.